Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, aqui do canal Matemática Londrina. Vou resolver alguns exercícios hoje de função do primeiro grau, gráficos na função do primeiro grau, beleza? Coloquei o primeiro aqui, determine a lei que define a função representada no gráfico abaixo. Então aqui pessoal, é o eixo y, aqui é o eixo x. Como isso é uma função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, f de x é igual a ax mais b. Onde no lugar desse f de x, eu posso colocar y é igual a ax mais b. Olha, o b pessoal, de cara aqui, já dá para tirar só observando o gráfico. Guardem isso, b é o coeficiente linear. É exatamente o número aonde a função corta o eixo y. Então, se eu quiser, eu já posso até escrever isso aqui, y que é igual a ax mais 3, beleza? Agora falta eu achar o a, que é o coeficiente angular, beleza? Vou resolver de dois jeitos, vou resolver usando a tangente do ângulo e vou resolver sem a tangente. Primeiro sem a tangente. Olha só, o meu objetivo agora é achar esse valor do a aqui. Aí você vem aqui e faz o seguinte, ó, você pensa que esse ponto aqui, ó, ele é o ponto x4 e o y0. Ó, aqui o par ordenado aqui, ó, x, y. Tá? Se o x aqui é 4, a hora que você vai buscar o y, vai dar lá no 0, ó. Então, a partir desse ponto, eu consigo achar o valor do coeficiente angular. Veja bem, só substituir ali, ó, o coeficiente linear a gente já achou, que é onde corta o eixo y. Aí eu pego a função aqui, ó, y é igual a x mais 3, que é o que vezes, o x vale 4, ó. 4 mais 3. Então, 0 é igual a, só vou arrumar aqui, a vezes 4, é 4a mais 3. Na multiplicação não importa a ordem. Vira essa equação inteira, 4a mais 3 é igual a 0. Isolando agora o a, fica assim, 4a é igual, mais 3, vem aqui pro outro membro, menos 3. Inverte a operação. Aí vem aqui, a vai ser igual a menos 3. Esse 4 tá multiplicando, passa dividindo. Então, achei o coeficiente angular que é menos 3. Beleza? Aí você vem aqui, ó, substitui aqui, y, vou mudar de cor, y que é igual a, o a vale menos 3 quarto de x mais 3. Beleza? Pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, ó, y que é igual a menos 3x. Dividido por 4 mais 3. Então, essa é a lei da função aqui, ó, a lei que define a função representada no gráfico abaixo. Uma outra maneira que eu falei é você calcular a tangente do ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, ó, aqui é um triângulo retângulo, ó. Eu tenho esse lado aqui, que é o cateto adjacente. Como essa função, ela é decrescente, meu coeficiente angular vai ser negativo. Então, quando eu calcular a tangente do ângulo aqui, ó, a tangente θ, que é cateto oposto pelo cateto adjacente, tangente do ângulo θ vai ser, ó, o cateto oposto aqui é esse pedaço, que é 3. De 0 até 3 dá 3. Cateto adjacente é esse 4 aqui. Então, a tangente de θ ali, que é igual ao coeficiente angular vai ser menos 3 quartos. Por que que eu coloquei menos 3 quartos? Porque o gráfico aqui, ele é decrescente. Então, quando ele é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, ó, coeficiente angular menos 3 quartos. Essa é uma outra maneira de você calcular o coeficiente angular, tá? Se a função é decrescente, ele é negativo. Se a função é crescente, ele é positivo. Ou seja, a maior que 0, a função é crescente. Se o a for menor que 0, a função é decrescente. Nesse caso aqui, a função é decrescente. Então, meu coeficiente angular é negativo. É um outro jeito de você calcular o coeficiente angular. Beleza? Mas aqui a gente já respondeu, ó. Determine a lei que define a função representada no gráfico abaixo. A lei é essa daqui. y que é igual a menos 3x sobre 4 mais 3. Essa aqui. Ou essa aqui de cima aqui, ó. É a mesma, só que tá escrito de uma outra maneira, ó. Essa daqui. Deixa eu só apagar ali pra não ficar tão borrada. Ó. Essa aqui, ó. Essa. Ou essa aqui de baixo. Beleza? Próximo. Ó. Determine a lei que define a função representada no gráfico abaixo. De novo, pessoal. Bem parecido com aquilo lá, ó. f de x, que é igual a x mais b. Por que que eu estou colocando essa relação? Porque o gráfico é uma reta. Logo, é uma função do primeiro grau. E a lei que rege a função do primeiro grau é essa daqui. Eu estou colocando aqui pra vocês. No lugar desse f de x, eu vou colocar y, que é igual a ax mais quem? O b. Lembra que eu falei que o b é onde o gráfico corta o eixo y? Aqui é o y. E aqui é o x. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui é um 2, tá? Ó. Isso aqui é um número 2, ó. Onde ele está cortando aqui, ó. E aqui é o 3. Então, como o gráfico corta o eixo y aqui no 2, o meu coeficiente linear, que é o b, já é 2. Eu já coloco ali. Agora, qual é o objetivo? Achar o valor do a. Olha bem. Esse ponto aqui é 3x3. E o y é 0. Para ordenado, 3, 0. Então, aqui é x. Aqui é y. Substituir aqui agora e acho o valor do a. y, que é igual a ax mais 2. O y é 0, que é igual a a vezes o x é 3, mais 2. Só arrumando aqui. 0 é igual a 3a mais 2. Ali o a. Só inverti a maneira de escrever aqui, porque é uma multiplicação. Então, 3a mais 2 é igual a 0, virando a equação inteira. Logo, 3a vai ser igual a... Esse mais 2 vem para cá, menos 2. Agora, eu vou isolar o a. O a vai ser igual... O a vai ser igual a o quê? Menos 2. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. O a é menos 2 terços. Volto aqui e escreve a relação. Menos 2 terços x mais 2. Ela pode ser escrita dessa forma. Ou pode aparecer assim. Menos 2x sobre 3 mais 2. É a mesma coisa, pessoal. Então, essa é a lei da função. Se você for calcular o coeficiente angular, você calcula a tangente desse ângulo aqui. Ela vai ser negativa, porque o gráfico é decrescente. Acabou. A tangente do ângulo, θ, é igual ao coeficiente angular. Nesse caso, vai ser negativo, porque a função é decrescente. Beleza? Próximo. Eu termine a lei que define a função representada no gráfico abaixo. Olha só. Agora aqui já muda um pouquinho. O gráfico já é crescente. Pessoal, quando o gráfico estiver assim, inclinado dessa forma, ele é decrescente. Se ele estiver inclinado dessa forma aqui, está em branco, ele é decrescente. Gravem isso. Então, esse gráfico é decrescente. Eu vou pegar aqui esse ponto. Aqui eu posso pegar o 2, posso pegar o 3. Vou pegar esse ponto 3 aqui. Eu preciso de dois pontos. Desse ponto aqui. E esse ponto aqui. Beleza? Então, vamos lá. A minha relação é essa. f de x, que é igual a ax mais b. Então, eu vou colocar assim aqui. No lugar de f de x, eu vou colocar y, que é igual a ax mais b. Eu vou pegar primeiro esse ponto aqui. Se eu considerar esse ponto aqui. Aqui é um 3, aqui é um 2. Esse ponto aqui, x3, y2. Vou substituir ali para ver o que vai acontecer. O y é 2. A vezes. Agora, observe o seguinte, pessoal. Eu poderia até pegar esse ponto primeiro aqui, porque aqui é menos 1. Mas eu já comecei por aqui. Vamos aqui mesmo, ver o que vai acontecer. O x é 3, mais o b. Agora, o b, pessoal. Lembra que eu falei que é onde a função corta o eixo y? Ela corta o eixo y aqui nesse ponto. Esse ponto aqui, ele está pequenininho ali, mas ele é o menos 1. Vou colocar ele maior aqui. É o menos 1. Então, no lugar do b, eu vou colocar menos 1. Aí, eu vou ter 2, que é igual a... A vezes 3, 3A. Mais, vezes, menos, menos 1. Então, eu vou pegar assim, que 3A menos 1 é igual a 2. 3A vai ser igual a 2. Esse menos 1 vai para lá, mais 1. 3A é igual a 2 mais 1, 3. Então, eu vou ter o A, que vai ser igual a 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 3 dá 1. Eu achei o coeficiente angular aqui. Agora, acabou, pessoal. Para escrever a lei de formação, é essa daqui. Vou só arrumar um espacinho aqui. É y, que é igual a ax mais b. Então, y vai ser igual a... O coeficiente angular é 1. Então, vai ser 1 vezes x mais o b. Quem é o b? O b é o coeficiente linear, onde o gráfico corta o eixo y. Ele corta aqui no menos 1. Vou colocar aqui menos 1. Então, y vai ser igual a... 1 vezes x é x. Mais, vezes, menos dá menos. Menos 1. Então, essa é a lei de formação. Y, que é igual a x menos 1. Vê esse gráfico aí. Beleza, pessoal? Mais um aqui. Esboce... Esboçar o gráfico da curva. y, que é igual a x mais 3 ao quadrado, menos x menos 2 ao quadrado. Então, você tem aqui y. Vou colocar de branco aqui, porque o branco aparece melhor aqui. y, que é igual a x mais 3. Só vou reescrever ela aqui. Menos x menos 2 ao quadrado. Então, vou desenvolver esse negócio aí, para ver o que vai acontecer. Y, que é igual... Aqui é x mais 3. Pessoal, você faz assim. x mais 3, quantas vezes? Duas vezes. Aqui, menos x menos 2. Você vai fazer quantas vezes? Menos x menos 2. Duas vezes também. x menos 2. Vezes x menos 2. Agora, eu vou desenvolver. Aqui, você poderia fazer direto. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu estou desenvolvendo passo a passo aqui. x vezes x, x ao quadrado. x vezes 3, 3x. Agora, eu pego aqui. 3 vezes x, 3x. Vou colocar de outra cor. 3 vezes 3, 9. Menos. Aqui, agora, x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 2, menos 2x. Parte de baixo agora aqui. x vezes menos 2, ou seja, menos 2 vezes x, dá menos 2x. x, menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Menos vezes menos, dá mais. Beleza. Vamos lá. y que é igual a x quadrado. x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Agora, aqui, menos x ao quadrado. menos 2x, com menos 2x, dá menos 4x, mais 4. Envolve agora. y que é igual a x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Faz a regra de sinal aqui. menos vezes mais, dá menos, x ao quadrado. Menos vezes menos, dá mais 4x. Menos vezes mais, dá menos 4. Subir a tela um pouquinho aqui. Vai ficar assim. y vai ser igual. Esse x ao quadrado, com esse menos x ao quadrado, pode cancelar, dá 0. 6x com 4x, vai dar 10x. Agora, aqui, 9 menos 4, vai dar 5. Então, eu cheguei nessa função aqui do primeiro grau, pessoal. Agora, para eu traçar o gráfico dela, eu não vou montar a tabela. Eu só vou analisar aqui o coeficiente linear e a raiz. Então, o primeiro passo é você calcular a raiz, o 0 dela agora que a gente fala, né? Então, você vai chamar aqui, colocar um valor para y igual a 0. 0 que é igual a 10x mais 5. Isso implica o quê? Que 10x mais 5 é igual a 0. Só virei a equação. Aí, eu chego aqui que 10x vai ser igual, esse mais 5 vem para cá, menos 5. Isolando o x, eu vou ter aqui, menos 5. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Aqui, pessoal, dá para simplificar. Isso daqui por 5. Isso daqui por 5. Logo, eu vou ter a minha raiz. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, o que é esse x igual a menos 1,5? É onde o gráfico vai cortar o eixo x. Eu já tenho esse valor aqui, onde ele corta o eixo y. Aí, acabou. Aí, eu sei que ela é crescente, porque o coeficiente angular aqui é maior que 0. O 10 é o coeficiente angular. E ele é maior que 0. Pronto, acabou. Agora, é só traçar o gráfico, sem montar a tabela. Vou jogar isso aqui para baixo, que é o próximo conteúdo. Não vou falar hoje, não. Já deu um spoiler aí, né? Agora aqui, pessoal, vou jogar mais um pouquinho isso aqui para baixo. Agora, eu vou montar o gráfico. Você vai chegar aqui. Vou colocar aqui o eixo cartesiano. Aqui é o y e aqui é o x. Eu vou colocar o x igual a menos 1,5. Eu vou colocar aqui, pessoal. Não vou colocar bem pertinho do 0, não. Para a gente poder ter um espaço aqui. Eu vou colocar aqui o menos 1,5 e está aqui. Eu sei que o meu gráfico vai passar aqui. E ele é crescente. Crescente por quê? Porque o coeficiente angular 10 aqui, a igual a 10, é maior que 0. Então, esse gráfico é crescente. O coeficiente b, que é o coeficiente linear, é 5. Então, eu vou colocar ele aqui no eixo y. 5. Aqui. Como é que esteja aqui? É só um esboço, tá, pessoal? Aí, o gráfico é só ligar esses pontos aí. Ele vai ser um negócio desse jeito aqui. Acabou. Esse é o gráfico. Está traçado o gráfico. Eu vou colocar aqui o 0, né? Traçado o gráfico dessa curva aí, ó. Beleza, pessoal? É isso daí. Eu vou parar o vídeo aqui. Se você gostou, pessoal, se inscreve no canal, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo aí para que ele... para que possa chegar a todos os alunos e alunas desse Brasil aí. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.